Vamos agora de informações, gente, do setor policial, a gente já começa falando de acidentes de trânsito, porque infelizmente nós registramos aí o primeiro acidente de trânsito com morte em 2024, infelizmente mais uma vítima do trânsito em Três Lagoas, nós encerramos 2023 com muitos acidentes, em todo o ano passado 17 pessoas perderam a vida no trânsito em Três Lagoas e 2024, o primeiro mês do ano, janeiro, já se inicia com uma morte no trânsito. O Alfredo Neto tem uns detalhes para a gente deste acidente, Alfredo, bom dia para você. Olá, bom dia Ana, infelizmente na sexta-feira tivemos o registro do primeiro acidente fatal em Três Lagoas, quando dois moto-entregadores acabaram colidindo de frente e um acabou indo a óbito no local. O local é uma das ruas mais perigosas de Três Lagoas devido aos números de acidentes, é a rua João Gonçalves de Oliveira, aonde dois moto-entregadores, um que seguia do sentido bairro centro, acabou indo a óbito e o outro do centro bairro acabou entrando na contramão e atingindo a vítima que foi identificada como Lucas Eduardo da Silva Diogo, que tinha 27 anos. O Lucas estava saindo para as entregas quando acabou surpreendido por Luiz, que estava na moto, que entrou na contramão para tentar ultrapassar um carro, colidiu contra o Lucas, Lucas que sofreu várias fraturas no tórax, também na face e craniana e acabou não resistindo e morrendo no local. Luiz, que estava na moto que causou o acidente, foi socorrido em estado grave para o Hospital Auxiliadora e na tarde de sábado, na noite de sábado, perdão, conversei com as pessoas do Hospital Auxiliadora que nos informou que o estado de Luiz ainda era considerado grave e ele seguia entubado na UTI daquela unidade. Na ocorrência do acidente, Ana, o corpo de bombeiros, o SAMU e a Polícia Militar estiveram no local. A patroa de Lucas foi a primeira pessoa a chegar e fazer a identificação da vítima e, posteriormente, irmão e esposa foram até o local acompanhar o trabalho da Polícia Civil e da Perícia para o levantamento de dados. O mais chocante, Ana, foi as imagens de circuito interno que registraram o acidente e mostrou a força do impacto a qual tirou a vida de Lucas que estaria fazendo esse trabalho para levar o ganha-pão de cada dia para casa, Ana. O Lucas, no caso, é o que estava indo sentido centro-bairro, é o que invadiu a sua faixa ou não? É o outro? Não, é o outro. Luiz que invadiu a contramão. Lucas, que acabou falecendo, estava na mão correta dele, ainda tentou frear a moto para evitar a colisão, mas o Luiz, que estava na contramão, acabou atingindo em cheio a moto que estava Lucas e Lucas acabou morrendo ali gratuitamente, Ana. Nossa, lamentável, Alfredo, né? Ele estava na mão dele, a gente viu. Agora, Alfredo, o que teria acontecido com outro motociclista que invadiu ali a pista contrária provocando este acidente? A gente viu que estava em alta velocidade, né? Mas não tinha um carro ali, o carro já tinha passado, né? Ele perdeu o controle. O que aconteceu? Porque invadiu tanto assim a faixa contrária. Então, Ana, a polícia acredita que Luiz, além da ultrapassagem que ele fez na caminhonete, ele queria entrar na rua Sigefredo Roriz, que fica à esquerda, ali na esquina onde aconteceu o acidente. Já antecipando que iria ultrapassar essa picape e fazer a conversão à esquerda, o Luiz teria colocado a moto na contramão, sido surpreendido pela vítima, o Lucas, que vinha no sentido oposto, na mão correta dele. E aí Luiz tentou jogar para o acostamento já para fazer a conversão à esquerda. Movimento esse que Lucas, para tentar escapar da colisão, também teria feito, jogando a moto para a direita, para o acostamento, para tentar escapar do motoboy, que teria invadido a mão contrária. Infelizmente, as duas motos fizeram a mesma manobra de ir para o acostamento, acabaram colidindo de frente e Lucas acabou levando a pior, devido aos ferimentos que têm sido mais graves para ele, Ana. Tá, então, o que estava errado, vamos colocar assim, ele está internado no hospital. A situação dele é grave, Alfredo? É grave, está entubado, segue entubado na UTI do Hospital Auxiliadora, com traumatismo crâniano e também fratura no tórax, devido ali à colisão que ele teve contra a moto do Lucas. Ambos acabaram sendo atingidos pelas motos e acabaram tendo fratura toráxico e também crâniano, Ana. Pois é, Alfredo, é o que a gente fala, né, a gente lamenta muito a morte do Lucas, lamenta muito também o estado que o outro motociclista se encontra, a gente aqui não está para ocupar ninguém, para falar quem... Enfim, cabe a gente mostrar que estava certo e errado, mas sem fazer julgamentos. Mas o que a gente sempre fala, gente, esses motoboys, os motociclistas, de um modo geral, andam em alta velocidade em Três Lagoas. É muita imprudência que a gente tem visto no trânsito da cidade. E, de um modo geral, gente, a grande maioria dos motoboys andam em alta velocidade. Basta você andar pelas ruas da cidade para você se deparar com esses motociclistas correndo. E dá para saber que são os motoboys porque eles estão com as encomendas, né, estão com aquela caixa ali atrás nas costas, então a gente sabe que se trata de entregador. Mas em alta velocidade, alguns, inclusive eu já presenciei inúmeras vezes, eles passam até no sinal vermelho, com o semáforo ali fechado, eles passam no semáforo fechado, colocando em risco não só a vida deles, mas a vida de outras pessoas. Não é a primeira vez que a gente tem acidente de trânsito envolvendo moto-entregadores. Infelizmente, outros acidentes já foram registrados. Tudo isso por conta de imprudência, excesso de velocidade, por não respeitar a legislação de trânsito. Fico alerta, gente, é muito perigo. A gente viu aí uma homenagem, né, que os motoboys fizeram para o Lucas, né. Infelizmente, a gente sabe que a vida não volta, mas que fico alerta para esses moto-entregadores. Gente, é muito acidente, tem muitos moto-entregadores na cidade, principalmente no período da noite. Alguns abusam da velocidade. Difícil, hein, Alfredo? É muito difícil, Ana, inclusive no momento em que a polícia militar e o SAMU estavam no local, muitos outros moto-entregadores, outros pararam para prestar uma homenagem, acompanhar o trabalho que estava acontecendo ali, dar apoio para os familiares, mas outros não respeitavam o local, passavam, olhavam e seguiam em alta velocidade. E foi necessário a polícia ter que bloquear a via, parte da via, para que tanto motociclistas como motoristas de carro reduzissem a velocidade por conta do risco. E, posteriormente, por mais que tivemos aí esses amigos de Lucas que fizeram essa homenagem para ele, outros moto-entregadores parece que não entenderam a gravidade da situação. E, durante esse final de semana, houve vários registros aí desses motociclistas que acabaram desrespeitando regras de trânsito para poder chegar mais rápido no local da entrega e, assim, faturar mais rápido a comissão dessa entrega. Sem se dar conta que, às vezes, essa comissão não é o suficiente para sustentar a família na falta desse trabalhador, caso haja uma tragédia como houve. Essa que envolveu Lucas e Luiz lá no bairro Vila Nova, Ana. Exatamente, Alfredo. Seria até interessante, né, eu não sei se tem uma associação, esses moto-entregadores em Três Lagoas, mas quem lidera, geralmente, as pessoas que organizaram, inclusive, esta manifestação aí durante o enterro do Lucas, seria interessante se eles se reunissem, se organizassem e pedissem a compreensão, fizessem um trabalho, uma campanha educativa, uma campanha para sensibilizar essas pessoas de não andarem correndo, de respeitarem as leis de trânsito e os proprietários também dos estabelecimentos comerciais que contratam esses profissionais precisam orientá-los, né, precisam conversar com esses moto-entregadores e a gente sabe que eles querem entregar, entregar, querem vender, mas não é assim, gente. A vida deles, a vida de outras pessoas que estão aí, que está em risco, né? Então, precisa ter uma conscientização também, por parte dos proprietários desses estabelecimentos que contratam esses profissionais, conversar com eles, né, a respeito de andar devagar, de não exceder na velocidade, porque é muita imprudência, o que eu disse, você anda aí nas ruas da cidade, você tem medo, muitos não respeitam, andam alta velocidade mesmo, basta você ver esses motociclistas com essas caixas atrás, entregando as encomendas, ainda não sei nem como que as encomendas chegam lá, tudo certo, porque muitos passam com tudo, é muita irresponsabilidade. Então, assim, que sirva de alerta, a gente lamenta muito esse fato que aconteceu, não estamos aqui culpando ninguém, mas falando da realidade, gente, porque a gente não quer que outros acidentes, que outros trabalhadores percam a vida e coloquem também a vida de outras pessoas em risco, porque é lamentável isso que aconteceu, que aconteceu, moto chocar com moto, dois entregadores, gente. Lamentável tudo isso, Alfredo Neto. É, Ana, lá no local ainda conversei com algum dos motos entregadores e foi até dito isso, será necessário eles fazerem uma organização, um grupo de conversa entre eles para se organizar, trazer para ele algum tipo de garantias para ambos também terem aí o seu serviço resguardado, porque muitos utilizam a frase de que correm no trânsito para entregar o mais rápido possível porque os clientes reclamam e xingam. É claro, sabemos que tem esses mal educados que não compreendem o tempo hábil de serviço e acabam desrespeitando os trabalhadores, mas a vida em primeiro lugar, a vida deles, a satisfação do cliente em ter o produto o mais rápido que ele acha que deveria sair, deve ficar em segundo plano. O cliente que acha que o produto tem que chegar antes do necessário, tem que levantar de casa e ir lá e buscar o produto. Agora, o moto entregador, o trabalhador que está ali só ganhando a comissão, tem que ter um pouco também aí dessa organização entre eles e consciência, porque no caso desse, quem sofre é a família, o trabalhador que ganha ali na base da comissão não vai ter os direitos resguardados, a família vai ficar desamparada, não vai ter indenização, não vai ter o que retirar aí para poder aguentar esses dias que irão prosseguir, que são os piores, que é a falta do familiar, aonde a ficha começa a cair, que ele não vai voltar mais para casa e, é claro, as contas começam a chegar e tem criança para sustentar e tem a mulher que precisa colocar, se colocar no mercado de trabalho novamente. Então é necessário que eles possam se organizar e eles também cobrar daqueles colegas que não respeitam as normas de trânsito, como tem alguns que até empinam as motos nas vias públicas, cobrar deles um pouco mais de responsabilidade, porque geralmente esses acabam sujando toda a categoria que acabam ficando mal vistas na sociedade e acabam levando a fama ruim por conta de poucos que acabam não respeitando as regras de trânsito e não respeitando aí o trabalho dos colegas que tentam levar a sério e fazer o trabalho bem feito, como deve ser feito, Ana. Exatamente, Alfredo. E falando inclusive na rua João Gonçalves de Oliveira, A Margarete Lopes, inclusive, ela diz, olha, a rua mais perigosa de Três Lagoas, né, a João Gonçalves de Oliveira tem que continuar mão única até a Jari Mercante, atenção autoridade de trânsito, disse que só atende solicitação quando vem a óbito, né, já houve vários óbitos aí, a Margarete inclusive reclamando dessa situação, né, ela até pediu para que a gente fizesse esse alerta aqui, para que a João Gonçalves de Oliveira se transforme em mão única, porque ela tem um trecho ali, né, próximo aqui à municipal e aí depois ela segue com a mão dupla, né, então o departamento de trânsito também poderia analisar aí esta situação, verificar a possibilidade da rua David de Alexandria ser transformada em mão dupla, até para evitar esses acidentes de trânsito. Claro que, na verdade, esse acidente que aconteceu, a gente viu que teve imprudência de uma das partes, enfim, mas seria interessante o departamento verificar a possibilidade não só da David de Alexandria, mas de outras ruas, né, que se faz necessário ser transformada em mão única, né, a Margarete Lopes inclusive diz, na Avenida Ponta Porã, com a Alba Cândido, mesmo, está crítico, né, os irresponsáveis no trânsito não respeitam o semáforo, sugiro que os amarelinhos dê uma passadinha no horário de pico, então é muita imprudência que a gente tem visto em vários lugares da cidade, a vereadora Sayuri Baez também na audiência, ela diz, Ana, os entregadores do shopping, eu sempre converso com eles sobre o perigo da rotatória, que tem muitas carretas, bicicletas elétricas e pessoas a pé, ali é um perigo constante, exatamente, é muito complicado, tem alguns pontos muito críticos, é importante realmente os proprietários, né, os donos desses estabelecimentos conversarem aí com esses moto-entregadores, o Roberto Alves da Cruz, ele diz, olha, tem alguma, algum que passa em alta velocidade, empinando a moto, ele está confirmando o que a gente está dizendo, a Valdenice Alves, verdade, alta velocidade, gente, então assim, todo cuidado é pouco, né, vamos respeitar as leis de trânsito, a gente lamenta esse fato, esse moto-entregador que acabou morrendo após colidir com outro motociclista aqui em Três Lagoas, na noite do último sábado, e que sirva de exemplo, né, para que outras pessoas não façam o mesmo, para que a gente evite mais acidentes de trânsito, Alfredo, 6h53, Alfredo, a gente fala agora de uma tentativa de homicídio, Alfredo Neto, onde foi registrada essa tentativa de homicídio? Isso mesmo, Ana, tentativa de homicídio registrada no bairro Vila Piloto, na rua 26, após uma mulher de 37 anos ser surpreendida pela rival que estava do lado de fora de casa. O caso aconteceu na manhã de sábado, a vítima, que estava em um relacionamento há cerca de cinco meses com um homem, acabou sendo chamada no portão por uma pessoa. Ao ir no portão ver o que estava acontecendo, acabou sendo surpreendida pela ex-companheira do seu atual namorado, que acabou sacando uma faca e desferindo um golpe contra a axila dela, atingindo-lhe superficialmente entre a axila e o tórax. Durante esta tentativa de homicídio, a filha da vítima acabou intervindo e acabou salvando a mãe de levar mais facadas da mulher, que acabou deixando ali as roupas do ex-companheiro, dizendo que era para ela ficar com o rapaz, e foi embora de uma roda bis, fugindo. Durante essa tentativa de socorro da filha que estava esfaqueada, o pai da mulher de 37 anos acabou colidindo o carro no cruzamento da rua Mercúrio, a Alba Cândida hoje, como é conhecida, com a Ejidio Tomé, e o filho da vítima acabou dando prosseguimento no socorro dessa mulher. A polícia militar foi chamada até o local, fez o registro da ocorrência, mas, infelizmente, a suspeita do crime não pôde ser presa, porque não foi localizada em nenhum dos locais indicados pelos familiares aonde ela pudesse ser encontrada. O caso foi registrado na DEPAC, como Delegacia de Protento de Atendimento Comunitário, como morte simples a ser tentativa de homicídio, simples a ser esclarecida. Agora fica por conta da suspeita se apresentar na 2ª Delegacia de Polícia Civil, que é a delegacia da região, para poder prestar os esclarecimentos e dizer o que aconteceu, já que passou o período de flagrante e poderá se apresentar para poder responder, Ana.